o pessoal seja bem-vindos para mais um vídeo no canal vamos aí agora com bolinho um efeito em 3d que vai ficar um efeito maravilhoso tá bom primeiro a gente espatula passa uma pré camada nesse bolo faz essa esse pré alisamento aí para podermos dar início ao nosso trabalho e deixar um bolo bem bonito tá bom é sempre bom fazer essa primeira pré camada porque faz com que o acabamento do bolo fica mais bonito tá certo vamos então lá o pessoal com o bico 32 a gente fez esse trabalho e vamos cortando intercalando aí com a pontinha da espátula dessa que a gente trabalha é para fazer acabamento dos nossos bolos tá certo a próxima camada a gente já vai cortando é fazendo acabamento intercalando entre um e outro para ficar um efeito mais bonito e vamos lá e olha como já vai ficando legal isso é um trabalho um pouco demorado gente mas a gente tem que quando a gente quer um trabalho bem feito a gente tem que ter um pouco de paciência para poder executar tá certo esse aí foi o bico 32 como eu falei tem que ter um auxílio tem que ter uma espátula zinha dessa para usar a pontinha dela e vai intercalando um com o outro até rodear todo esse bolo com muita calma muita paciência o vídeo foi acelerado aí parece que tá rápido que tá no na velocidade normal mas a verdade não é essa a verdade que foi acelerada e o trabalho é mais devagar mesmo tá certo esse vídeo original teve duração de 15 minutos a gente optou por diminuir ele para ficar uma coisa mais é menos cansativa tá bom e aí a gente vai fazendo vai fazendo essa manga de confeitar pessoal é um saco que é utilizado para polpas a medida dele é 20 por 30 10 milímetros de espessura é um saco bem grosso que nos permite trabalhar aí e no final a gente descartando esses sacos é uma economia para o nosso trabalho né vamos combinar que essas mangas são um pouco caras e vamos que vamos estamos terminando com muita paciência gente lembrando que ainda não é inscrito no canal já vai se inscrevendo já vai ativando o sino para cada vez que a gente postar um vídeo você ser os primeiros a receber as notificações está certo quem não me segue no instagram também no instagram é o maracaípes a minha página no facebook é delícias da val pode seguir a gente tem vídeos quase todos os dias lá assim como a gente tem vídeos todos os dias aqui no canal tá bom e vamos finalizando aí no final vai ficar um trabalho lindo olha só finalizando agora direitinho para ficar um trabalho bem bacana pessoal agora em cima a gente vai utilizar o bico 1m para fazer essas rosetas a gente vai circular todo o nosso bolo na parte de cima inclusive no meio fazemos todo esse trabalho aí para poder dar um acabamento bem legal agora a gente vai utilizar o bico 22 também da Wilton para fazer algumas rosetinhas aí na parte de cima e deixar o nosso bolo bem bonitinho e faz umas rosetas que ainda vai continuar fazendo o efeito 3d aí que vocês estão vendo agora por fim a gente vai pegar o bico folha aquele menorzinho não me recordo o número colocamos o chantilly verde e vamos fazer essas folhinhas intercalando aí por todo o trabalho do nosso bolo para fazer esse efeito mais bonitinho vai ficar bacana muito lindo no final a gente faz esse acabamento embaixo para poder ficar como se fosse uma graminha embaixo vai ficar bacana a gente para finalizar esse bolo a gente vai usar álcool de cereais dissolvido com um pouco de pó na cá e brilho pérola para poder dar o acabamento perfeito nesse bolo e ficar um bolo ficou muito lindo e maravilhoso gente aí a gente pensava que tinha finalizado o vídeo mas prestem atenção que a caline agora vai limpar a bancada e a gente pensando que finalizou certo ó ela tá pensando que acabou aí tá limpando quando ela percebe ao susto e agora se esconde aí eu venho e finalizo gente beijos fiquem com deus e até o próximo vídeo e aí e aí e aí